Posso chamar o item 36, processos 48.500, 64, 74, 2009, 5, 29, 49, 2013, 62, 29, 45, 2013, 84. Complementação de ofício da decisão constante no despacho 1895 de 2013, que alterou os cronogramas das centrais geradoras eólicas Miaçaba 3, Rei dos Ventos 1 e Rei dos Ventos 3, para concatená-los com a entrada em operação comercial plena das instalações de transmissão associadas às linhas de transmissão Mossorra 2, Açú 2, C2 e Paraíso Açú 2, C3, na subestação Açú 2, C3, Vida Cheste e de outras providências. Diretor relator do Antra Petone. O consórcio EOLO, com os projetos da Centra Geradoras Eólicas, denominada Miaçaba 3, Rei dos Ventos 1 e Rei dos Ventos 3, sagrou-se vendedor de energia no leilão número 3, leilão esse de energia de reserva para fontes eólicas, pelo prazo de 20 anos, com início de suprimento previsto em 1º de julho de 2012. As portarias do Ministério de Minas e Energia de nº 740, de agosto de 10, 963 e 964, ambas de dezembro de 10, autorizaram respectivamente as empresas Brasventos Miaçaba 3, geradora de energia, Brasvento EOLO, geradora de energia, e Rei dos Ventos 3, geradora de energia, a estabelecer, assim como produtores independentes de energia elétrica, mediante a implantação e a exploração da eólica Miaçaba 3, localizada no município de Guamaré, Rei dos Ventos 1 e Rei dos Ventos 3, as duas localizadas no município de Galinhos, no estado do Rio Grande do Norte. Em 16 de fevereiro de 11 e 27 de março e 17 de dezembro de 12, as autorizadas solicitaram a alteração do cronograma de implantação das usinas. Na última, as datas para a entrada em operação comercial e para início do suprimento do CER seriam 30 de abril de 13, 31 de maio de 13 e 30 de junho de 13, para as usinas, então, Miaçaba 3, Rei dos Ventos 1 e Rei dos Ventos 3, respectivamente. E pela nota técnica nº 11, de 2013, a SFG concluiu que os cronogramas propostos eram factíveis, porém ponderou que as eólicas seriam conectadas na subestação de Aço 2, que tinha o início de operação comercial plena previsto para 31 de outubro de 2013. A superintendência, então, recomendou que os marcos para início da operação comercial dessas eólicas fossem coincidentes com essa data, ou seja, a data da disponibilização da linha, sem prejuízo ao cumprimento das obrigações comerciais e suas eventuais penalidades. Diante de tal posicionamento, as autorizadas concordaram com a prorrogação do cronograma de implantação das usinas eólicas para a entrada em operação comercial da última unidade geradora de cada usina em 31 de outubro de 2013. As empresas requereram a assinatura, então, dos termos aditivos aos CERS, com vista a postergar o início do período de suprimento das eólicas para 1 de novembro de 2013, preservando-se o prazo de suprimento de 20 anos. As empresas também solicitaram ajuste nas clausas do CERS para permitir a operação comercial em data anterior de 1 de novembro de 2013, caso os parques eólicos estivessem aptos para considerar a receita decorrente da energia gerada como receita variável, mantendo as condições comerciais estabelecidas no CERS, ainda que com limitações de despacho pleno de energia, em razão de possível indisponibilidade de escoamento total do sistema de transmissão até 31 de outubro. E na 21ª reunião público-ordinária dessa diretoria, que foi realizada em 11 de junho, o colegiado da ANEL decidiu pela emissão do despacho 1895, cujo teor transcreve-se. Então, era permitindo esses ajustes de datas nesses empreendimentos. Em 4 de outubro de 2013, a Brasventos Minha Saba 3, a Brasvento Eoli e a Rei dos Ventos 3 protocolaram a correspondência 177, mediante o qual solicitaram desconsiderar a concatenação da entrada em operação comercial dos parques eólicos com a entrada em operação comercial plena das instalações de transmissão e aprovar a alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras eólicas para a operação comercial em 1º de novembro de 2013. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria já se manifestou no tópico da reunião anterior, que isso foi deliberado, que isso foi uma mera complementação. Então, também não tem nenhuma manifestação jurídica específica em relação a esse ponto. Os cronogramas constantes das portarias citadas previam a entrada em operação comercial da primeira unidade geradora das três usinas eólicas para 19 de março de 12, 30 de maio de 11 e 21 de novembro de 11. E, de acordo com a decisão constante do espaço de 1895, de 2013, os cronogramas das eólicas foram alterados para concatená-los com a entrada em operação comercial plena das instalações de transmissão associada à linha de transmissão Mossoró 2, Açú 2 e Paraíso, Açú 2, na subestação Açú 2, essa subestação 230 KV da Chesf. Conforme o relatório que precedeu essa fundamentação, as empresas solicitaram ajuste nas clausas do SERS para permitir a operação comercial em data anterior a 1 de novembro de 2013, caso os parques eólicos tivessem aptos para considerar a receita decorrente de energia gerada como receita variável, ainda que com limitação de despacho pleno de energia, em razão da possível indisponibilidade de escoamento total do sistema de transmissão. Apesar de o assunto ter sido abordado no voto condutor do despacho 1895, não foi contemplado na decisão, que, portanto, deve ser complementada, é o escopo aqui de ter pautado novamente o processo. Então, senhores diretores, segundo as autorizadas, em 13 de agosto de 2013, a conexão dos parques eólicos na subestação Açú de 230 KV foi disponibilizada em tempo integral para sincronismo e injeção de potência dos aerogeradores para a operação em teste até a liberação da ANEL para a operação comercial. Apesar disso, a operação das eólicas Minhaçaba III, Rei dos Ventos I e Rei dos Ventos III, antes da data de entrada na operação comercial da linha de transmissão Mossoró II Açú II e da linha de transmissão em 230 KV Paraíso Açú II C3, estará sujeito a situações operativas de restrição ao despacho simultâneo das usinas. A operação comercial dessas linhas de transmissão, que na edição do despacho 1895 estava prevista para 30 de outubro de 2013, deve ocorrer somente em 30 de junho de 2014, segundo o acompanhamento dos empreendimentos de transmissão versão 11 de outubro de 2013, emitido pela SFE. Na perspectiva do Sistema Interligado Nacional, ao se considerar que as eólicas já se encontram em operação em teste, e segundo os empreendedores aptos a operar comercialmente em 1º de novembro de 2013, e o cenário energético do supermercado Nordeste, que atualmente apresenta baixa disponibilidade de geração hidrelétrica, o que implica a necessidade de complementação por meio de geração térmica, entende-se que dispôr de energia proveniente dessas usinas, ainda que com restrição de despacho, ou seja, sem senso a plenitude, limitado ao que a linha hoje permite, contribui para a redução dos custos de geração nesse submercado. Ressalta-se que a antecipação da operação comercial das usinas, ainda que com limitações de despacho pleno de energia em razão das restrições de transmissão, é permitida pelo CERES. Nesse caso, a receita decorrente da energia gerada pelas eólicas, corresponde à receita variável, calculada com base na energia efetivamente entregue no centro de gravidade do supermercado da vendedora, aqui no caso Nordeste. E aqui eu tenho o dispositivo 8.8 do CERES, que já tem a previsão que a receita variável corresponderá, se aplicável, ao pagamento associado à energia gerada, no período que antecede ao início do período de entrega da energia contratada. Deve-se, portanto, permitir que as eólicas, então, as três usinas, Minha Saba III, Rei dos Ventos I e Rei dos Ventos III, possam entrar em operação comercial em data anterior, definida nos incisos I e II, ou seja, daquela disponibilidade da linha, que foi estabelecida pelo despacho 1895-2013, mediante a receita definida nos termos do item 8.8 do CERES. Faço a leitura do dispositivo. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo, números, os processos citados em tela, voto por... Na realidade, o item A e o item B já foram decididos lá atrás. Então, eu voto por inserir no despacho 1895, de 11 de junho de 2013, o inciso IV, com a seguinte redação. Declarar a possibilidade de entrada em operação comercial das centrais geradoras eólicas Minha Saba III, Rei dos Ventos I e Rei dos Ventos III, em data anterior ao início do período de entrega da energia contratada, obtendo remuneração pela receita variável nos termos definidos no item 8.8 do CERES. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Colocando, então, que a diretoria decidiu por retificar o despacho 1895, de 11 de junho de 2013, no sentido de incluir o inciso VI, com a seguinte redação. Declarar a possibilidade de entrada em operação comercial das centrais geradoras eólicas Minha Saba III, Rei dos Ventos I e III, em data anterior ao início do período de entrega da energia contratada, obtendo remuneração pela receita variável nos termos definidos no item 8.8 do CERES.